A Arena, como já estão vendo, estão se percebendo, de concreto, segurança 100%, atendendo as exigências, as normas do Corpo de Bombeiros, que tem vindo, nós convidamos o Corpo de Bombeiros para que fossem feitas todas as alterações que fossem necessárias. Dentro do projeto, alguns itens, o Corpo de Bombeiros exigiu que fossem feitas as alterações para a segurança da população, dos presentes. A área de evacuação dentro da arena e também para sair fora da arena, do recinto. E a arena, como vocês podem ver, ela tem de 50% a 60% concluído, que é a parte aterrada. A parte aterrada. Essa arena arquibancada é composta de duas etapas. A parte aterrada, que é essa que está pronta e que vai funcionar esse ano. E a parte elevada que fica, com certeza, para o ano seguinte. A arena de rodeio, que é a parte dos piquetes, dos palanguinhos cercados, é uma área de 45 metros de largura por 90 de comprimento. É um tamanho oficial de uma arena de rodeio. Poucas. Acredito que se tiver aqui em Rondônia, essas, não sei de outra. É 45 por 90. Dentro da arquibancada, a gente tem a parte que é destinada aos deficientes, os cadeirantes, que é um detalhe interessante, que é para ser colocado para a população, nas duas alas de entrada. Quer dizer, entrou na porteira, no acesso aqui da arquibancada, do lado esquerdo tem uma parte que é para os cadeirantes, reservado. Nessa área de estrada. Nós vamos tomar cuidado, o Dada nos deu uma ideia, de colocar aqui umas cadeiras, mesas, para que os deficientes não precisem ficar em pé. Então, são cuidados que a gente está tendo para essa parte aí. Nós temos, além da parte de arquibancada, a parte que é destinada, depois, entre a arena e a arquibancada, o espaço que é destinado para as mesas. Então, vai, rodapé, que se chama, né? Do lado de lá, quer dizer, quem entra no acesso da arena, do lado esquerdo, vai funcionar as mesas do rodapé, que é aquelas mesas que vêm com quatro cadeiras. Do lado esquerdo, de quem entra no acesso da arquibancada. No lado direito, desse lado, no rodapé, vai funcionar um sistema de camarote individual. O pessoal tem chamado de chiqueirinho, que é outro nome, não sei qual, é um quadradinho, né? Um quadradinho que vai ser aqui. Entendeu? Então, desse lado, era destinado à mesa, mas aí fizemos ajustes e vai funcionar como uns camarotes quadradinhos. E na outra parte, é o camarote principal, que está localizado lá perto dos bretos, que é um camarote, é, dos jovens, é um camarote que vai ter, terminou o rodeio, com certeza vai ficar funcionando até de madrugada, porque lá vai ter São Ao Vivo, lá vai ter o camarote especial, que é chamado, né? Vip, que tem a pista de dança, que é aquela parte onde está pintado lá de vermelho, né? E do outro lado, do outro lado, perto dos bretos, na parte elevada lá, vai funcionar os camarotes, vamos dizer, camarote familiar. Aquele camarote, o camarote onde não tem a pista de dança, mas lá também vai funcionar 11 camarotes, lá que vai atender a demanda. Então, a areia que está na, que foi colocada aqui na arena de rodeio, vocês podem, vocês podem ver que essa areia, ela é diferente do ano passado, a coloração dela é uma areia, é mais branca, nós acendemos a luz na sexta-feira, né, cara? Foi sexta, sexta-feira à noite, e a gente viu que ficou uma imagem muito bonita. Com certeza, a noite, com a luz acesa, vai dar aquele pão assim, que vai ficar muito legal mesmo. Bem melhor do que o ano passado. Os bretos, vocês estão vendo a, os bretos, é um bretos que nós recuperamos, já tinha aqui, mas é um bretos que não deixa a desejar, são seguros, foram totalmente soldados, né, da lá, está todo seguro, quer dizer, fizemos um aproveitamento. A parte de iluminação está atendendo a necessidade, ficou muito bom também, e hoje, terça-feira, está sendo montado, iniciado, montado o palco, que é um palco montado, curral também, que é um curral montado, amanhã, quinta-feira, estará tudo pronto. A parte de palco, a parte de curral, vai estar, como é? Iluminação. Um detalhe interessante, que eu vejo, tem que ser colocado, que essa obra está sendo feita, realizada por uma empresa, de Paranaense, o palco, que está sendo montado, de qualidade, é aqui de Rondônia, de Ariquemes, o curral que está sendo montado, está no fundo, que é para o manejo dos bois de rodeio, é de nova união, quer dizer, estamos fazendo com que, fique tudo a mão de obra, a execução dos trabalhos, seja tudo aqui de Giparaná, e da Rondônia, que é um detalhe interessante, que o objetivo dessa diretoria, dos associados, é o que? é que fomente o agronegócio, fomente a geração do emprego, e esse é o objetivo. Carlos está aí, nosso presidente, o Hugo, o Eduardo do Tangará, essa é a nossa missão, é fazer que a Expo Gipa, a cada ano, se supere, eu tenho certeza que isso aí vai acontecer sem sombra de dúvida, se tiverem alguma... pintura, a pintura, a pintura, a pintura, a pintura foi a grande acerto, a pintura foi um grande acerto, eu tinha planejado outra pintura, mas o Zé Dallamarta, nosso conselheiro, falou, vamos pintar verde e amarelo, verde e amarelo, verde e amarelo, e realmente deu certo, porque fomos campeões, e aí, quando chegar o povo que está aí nessas greves, nesses movimentos, com certeza eles vão gostar e vão aplaudir, né?